Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Olha só quem resolveu aparecer, não é mesmo? Já tava morrendo de saudade de vocês aqui do YouTube Tive que dar uma pausa porque o celular não tá legal pra gravar Tá com vários problemas E eu fiquei sem celular por um mês porque eu emprestei esse aparelho Que já não tá bom pro meu marido Mas agora já tudo se resolveu, ele já tá com o novo E eu tava pensando em voltar a gravar só quando eu tivesse com o meu, né? Aparelho trocado, novo, porque esse aqui tá muito ruim As imagens não tão saindo legais, mas mudei de ideia Falei, ah, quer saber? Enquanto a gente não compra o novo, vamos com o velho mesmo E resolvi voltar, ativa com os vídeos aqui no canal Então terá nos vídeos novamente aqui no canal, tá bom? Já tava com muita saudade Bom, e hoje, pessoal, é dia 29 É o quê? Mês-versário do Theo, gente É o décimo mês-versário do Theo Dez meses, meu pai do céu, como passou rápido Eu tava aqui vendo as fotos deles Esse senhor amado passou muito rápido, gente Parece que foi ontem que eu tava com o barrigão preparando tudo pra chegada dele E daqui a pouco é um ano E falar em um ano, eu também estou já organizando o aniversáriozinho de um ano dele Apesar da pandemia, da situação que a gente tá vivendo Eu quero sim comemorar Não vai ser aquela festa que eu tava programando Vai ser uma coisa bem íntima, bem pequenininha mesmo Mas vai ter decoração, vai ter doce, vai ter bolo Vai ter pipoca, tudo que ele merece, né? Porque afinal é um ano dele Quem acompanhou a nossa trajetória aqui no canal Sabe o quanto é especial esse um ano do Theo pra mim Então a gente vai comemorar sim E eu comecei já a organizar tudo E no decorrer do vídeo eu vou mostrando pra vocês Vou revelar o tema, vou mostrar alguns spoilers Vai ser bem legal Então bora começar o dia Agora é mais ou menos 7, 15 da manhã O Theo já tomou café, ele tá com o meu pai ali na porta E eu tomei café também E vou começar o dia aqui Ah, ontem à noite eu fiz um bolinho pra ele Eu mesma que fiz, gente, não sei nem se ficou bom Fiz um bolinho Porque a gente não ia comemorar assim com bolo, né? Mas eu falei lá, quer saber? Vou fazer um bolo Fiz um bolo pra ele, eu vou lá mostrar pra vocês Ficou até bonitinho, gente? O bolo que eu fiz Gente, ficou tão gracinha, eu achei Ficou bem pro primeiro Porque eu nunca fiz esse tipo de bolo Era pra ser com chantilly Mas eu não tenho batedeira ainda Porque ainda vou comprar minha batedeira E eu fiz com creme, sabe? De leite condensado, amido de milho Eu peguei uma receitinha aqui na internet Naquela Tudo Gostoso Testei e fiz Consegui deixar em ponto de bico E fiz essa decoraçãozinha Mas ficou muito fofo Que vale a intenção, né? Então esse é o bolinho dele de 10 meses Eu tô pensando ainda Se eu coloco o nomezinho deletel Com bolacha, alguma coisa Eu não sei Mas por enquanto tá assim O bolo é de massa mesmo De bolo Não tem sabor nenhum Dentro tem brigadeiro E aqui por fora Esse cremezinho de leite condensado Eu espero que esteja gostoso Aí eu vou chamar meu pai, né? Que sempre tá presente A tia Cirana que ajudou muito a gente Também nessa trajetória toda E a gente aqui de casa Então vai ser bem só nós mesmo Como sempre tem sido E é isso, gente Os 10 meses do Théo chegou E eu tô muito emocionada hoje Porque tá passando muito rápido E meu bebê tá crescendo Gente do céu Mas é isso Então vocês vão acompanhar no dia Conforme as coisas forem acontecendo aí Vou postar as fotinhas lá no Instagram dele Se não segue ele, não me segue Já vou deixar aqui embaixo também O meu Instagram e o dele, tá? Segue a gente lá Eu tô numa sábia tão grande Que ia tentar fazer o Théo dormir na caminha dele Porque tava dormindo nós três na minha cama, né? Aí eu coloquei o colchãozinho dele aqui do lado Já tem uns sete dias que eu tô fazendo isso O colchão do berço Porque no berço ele já tava pulando Aquele berço desmontado Aí eu coloquei o colchão dele aqui do lado E ele tá dormindo aqui, ó Aí eu coloquei um colchonete aqui, ó Pra ele não rolar pra debaixo da minha cama Porque minha cama não é boxe É aquela tradicional, né? E dali um colchonetezinho Só que o Théo se mexe muito, galera Muito Aí o que eu tô pensando? Eu vou mudar a estratégia Eu vou afastar minha cama da parede E vou montar a cama dele naquele canto Onde era o berço Não sei se vocês lembram que tinha um berço aqui Onde era o berço Que aí vai ter a parede Do outro lado vai ter o colchonete Então mesmo se ele rolar ele não cai Porque a noite ele rolou E foi parar no colchonetezinho ali fino Ele rolou aqui, ó E foi parar ali Quando ele chorou Porque ele acorda de madrugada Não chorando Ele faz aquele Ih, sabe? Quando ele acordou assim Que eu fui caçar ele aqui Pra bater na bundinha dele Pra fazer ele dormir Ele não tava aqui Ele tava lá Eu falei Caceta, isso não vai dar certo Porque pode ser que um dia ele rola Ele vai bater lá no chão, né? Então eu já vou mudar a estratégia E vou colocar o colchão dele pra cá Porque a ideia é fazer a cama Só que a gente ainda não mandou fazer a cama Na verdade quem vai fazer é o Wesley Meu marido Ele tá muito corrido esses dias Então a gente não fez a cama ainda Então pra não ficar aquela coisa Todo mundo na cama só E eu quero tentar tirar ele de dormir comigo, né? Então nós vamos fazer isso E vocês vão acompanhar essa mudança aí Eu vou tentar fazer isso agora Vamos ver se eu dou uma limpada aqui Passo um pano Monta a caminha dele do lado de lá Pra ver se vai ficar melhor essa noite Tchau 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 eu tô, assim, chocada, porque eu não pensava que ia ser tão cedo e, assim, eu acredito que o Andajá influenciou bastante, bastante mesmo anda pro pessoal ver que você tá andando ele tá brincando você tá andando, fala pro pessoal que você tá andando e eu acredito, gente, que o Andajá influenciou muito mesmo, porque depois que ele foi pro Andajá, ele desenvolveu assim, muito rápido, ele logo conseguiu ficar em pé então, tem muita gente que desaprova o Andajá mas como eu falei, minha família todas as minhas sobrinhas sobrinhas-primas que eu lembro peraí, teu como eu ia dizendo na minha família, todas as crianças priminhas, sobrinhas que eu lembro usaram o Andajá e não tiveram problema nenhum desde que você coloque no tempo certo a partir dos seis meses e que você vai observando não deixa muito tempo essa questão de acidente também é bem interessante você ficar atento colocar o Andajá e ficar sempre de olho não deixar ele sozinho porque ele pode virar ele pode cair mas enfim e o Theo tá andando andando nove meses já tá andando pra todo lado e praticamente corrido tá não você tá andando sim, cabeça tá sim fala que você tá andando tá andando sim, Theo pois é aí já deu uma organizadinha na casa vem cá vem na mamãe vem aqui na mamãe vou ver se eu filmo pra vocês vem aqui na mamãe vem é é muito bem cara e é isso gente eu tô muito feliz e hoje ele tá fazendo dez meses né Theozinho daqui a pouco é um ano e a gente vai seguir na jornada agora gente ninguém segura mais não para mais não para mais não para mais eu não sei se no último vlog ele já tinha dente mas ele também já tem dois dentes tá saindo os outros dois de baixo então tá assim um salto enorme de mudanças aqui porque eu fiquei muito tempo sem gravar né e eu quero deixar registrado nos vídeos porque além de de conteúdo pra vocês os vídeos é uma forma de diário da minha vida que eu vou guardando momentos opa, meu cabelo não que eu vou guardando momentos né registrando momentos pra no futuro assistir e matar a saudade enfim porque tá passando muito rápido esse um ano do tempo mas é isso pessoal por enquanto é isso a gente tá aqui tranquilo tô tentando ver se cansa essa criatura pra botar pra sonequinha dele pra organizar aqui o mês de sarim dele vai ser só um bolo mesmo e ele não tá mais querendo a mamadeira gente outra coisa assim que eu notei porque ele acordava de manhã e ele tomava a mamadeira ó lá ele não quer mais a mamadeira agora ele tá querendo comer tipo ovo cozido bolo, pão essas coisas sabe acho que é porque ele vê a gente comendo e ele quer comer o que a gente tá comendo ele não quer mamadeira mais e o café da manhã dele tá sendo assim eu acordo e já vou fazer ou um ovo cozidinho ou um pãozinho o pão mesmo fazer o que eu faço sabe inclusive vou até trazer inclusive vou até trazer receita aqui pro canal agora mesmo o pai dele tá comendo abóbora com leite é só abóbora aí ele não gostou não gostou ou não é olha lá mais ele tava comendo balinha não vem com essa mamela cara de abóbora não se pegar no meu telefone não e é isso gente então por enquanto é isso depois a gente volta com mais atualizações do vlog vou botar ali tá gostoso a abóbora tá gostoso o boleto de telzinho já tá aqui que a mamãe fez pra gente catar o parabéns ele tá ali com seu novo amigo né tel seu novo amigo é o seu novo amigo esse aí você pode pegar né filho o do vizinho você não pode ele é doido nos pinto do vizinho pega o pinto feio o pinto feio olha aqui mamãe esse é feio demais que lindo que lindo pega ele parabéns pra você nossa massa querida muita felicidade muita felicidade muita felicidade viva o Té viva o Té viva o Té bebe o Té bebe o Té bebe o Té caro o Té é muito bom o seu bolo viva o Té viva o Té viva o Té é o seu bolo joga beijo Lindeza, lindeza Você todo melado de bolo Fim do parabéns, né? Cantou parabéns pra você? Cantou? Beijo, gente, ele tá jogando beijo Cantou parabéns com meu bolo Opa, cuidado, cuidado Gente, passou muito rápido Muito rápido Esses 10 meses, voou praticamente Eu me lembro exatamente do dia que eu tava no hospital Tudo muita clareza na minha cabeça O momento que eu olhei pra ele a primeira vez Os primeiros chorinhos Eu lembro de tudo tão claro na minha cabeça E, poxa, 10 meses, sabe? Daqui a pouco é um ano Eu fico olhando pra ele assim Gente, passou muito rápido Mas é isso, pessoal Agora eu vou fazer o almoço Um ano bem rapidinho, bem básico E vamos continuar o dia, né, Théo? Tá aqui brincando Eita, amarelo É normal, meu filho É normal cair Faz parte Dá oi Que gostoso Gente, já dormimos Já acordamos O Wesley já foi trabalhar Meu enteado já foi pra casa da avó dele Né, Théo? Só ficou eu e essa gostosura aqui É, 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 é Agora a gente tá Eita, o controle Agora a gente tá aqui se curtindo, né, filho? É? Se curtiu? Estamos gostosos Gente, tem um filho Só tem um filho É muito bom É muito bom, né, Théo? É muito bom, mãe E é isso, gente O dia tá assim, por enquanto Bem tranquilo Bem relax Né, filho? É, é, é Eu até esqueci de gravar Porque não aconteceu nada demais Só dormimos E acordamos E agora estamos aqui Bá É, conta pra elas Bá Conta Bá É Bé Isso, daqui a pouco Você vai lá ver seus pintinhos, né? Tá lá na casa do vovô Bé Porque aqui tem os cachorros, né? Bé É, conta É É, vinda Dá um momento Te amo demais Bom, galera Voltei Bom dia Hoje é outro dia Ontem eu não gravei pra vocês Porque realmente não aconteceu nada demais Nada de espetacular aqui Então eu não gravei E hoje a única coisa que vai acontecer É que a gente vai mostrar na casa do meu pai Então eu tô achando que eu vou finalizar o vlog por aqui Pra não ficar aquele vlog longo e chato Né, eu vou finalizar por aqui Depois eu gravo mais pra vocês Outros dias Outros acontecimentos Vou gravar falando sobre o aniversário do Té Vou fazer um vídeo especial sobre isso Falando o tema O que que eu já fiz O que que eu pretendo fazer Quanto eu tô gastando até então Eu acho que um vídeo com esse conteúdo Fica melhor do que ficar mostrando as coisas picadas no vlog Então vou fazer esse vídeo pra vocês Vou deixar aqui no canal Porque é interessante pra ajudar vocês aí Porque eu estou fazendo a festinha dele E estou tentando economizar o máximo Então tudo que eu posso fazer Que eu consigo fazer Eu tô fazendo Então esse vídeo vai ajudar muita gente Então eu vou fazer sim E vou deixar aqui nos comentários Ou no canal pra vocês E se vocês gostaram desse vlog Deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Temos vlog toda terça E vídeos toda sexta Tá bom? Então não perca Eu vou voltar ativa agora Com celular ou sem celular Estamos ativa, beleza? Então Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau